Tava eu e a tropa desenrolando na base Quando a novinha me viu, me chamou pra sacanagem Veio com o papo, que ela tava à toa Tava cheia de vontade, perguntou qual era a boa A boa de hoje, eu já vou responder Oi pode vir sem medo, que aqui tu vai fuder Já entra e tira a blusa, joelha e vem mamando Não fica assustada que outro irmão tá te alissando Na casa tem dez e você tá sozinha Se tu fica com medo, convoca suas amiguinha Mas ela diz que não, representou na treta Deu pra dois, mamava um e com a mão batia a punheta Tá tirando onda, tu sabe que eu não minto Oi cinco, tá feliz, não acabou, ainda falta cinco Mas na segunda parte ela disse eu tô cansada Respira, bebe um leite, mas agora tu não para Cês já foram sete, foram oitavo, sorriu Mas se fudeu porque o nove e o dez tomou pra mil Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca Acho que já dá pra um Fudeu com a tropa toda Agora tu não aguenta, porque tu vai ficar louca Agora tu aguenta, porque tu vai ficar louca Acho que já dá pra um Fudeu com a tropa toda Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o bote todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o bote todo Tava eu e a tropa desviando Enrolando na base, quando a novinha me viu Me chamou pra sacanagem Veio com um papo, que ela tava à toa Tava cheia de vontade, perguntou qual era boa A boa de hoje, eu já vou responder Oi pode vim sem medo, que aquilo vai fuder Já entra e tira a blusa, joelha e vem mamando Não fica assustada que outro irmão tá te alisando Na casa tem 10 e você tá sozinha Se tu fica com medo, convoca suas amiguinhas Mas ela diz que não, representou na treta Deu pra dois, mamava um e com a mão bate a punheta Tá tirando onda, tu sabe que eu não minto Pois sim, tu tá feliz, não acabou, ainda falta cinto Mas na segunda parte, ela disse eu tô cansada Respira, bebe o leite, mas agora tu não para Cês já foram sete, foram oitavo, sorriu Mas se fudeu porque o nove e o dez tomou pra mim Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca Agora aguenta firme, porque tu vai ficar louca Acho que já dá pra um, fudeu com a tropa toda Acho que já dá pra um, fudeu com a tropa toda Agora tu não aguenta, porque tu vai ficar louca Agora tu aguenta, porque tu vai ficar louca Acho que já dá pra um, fudeu com a tropa toda Acho que já dá pra um, fudeu com a tropa toda Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Tchau Tchau Tchau